Música Super pvp, tá? Ah, virou pvp agora? Vou passar aqui É bom vocês ganhar, viu? É pvp, zuando, tá? Caraca, você bateu todos os policiais dessa cidade, viu? Mas mata todos, Vivi vai tomar Fechou? Gostou do meu cheiro, Gago? Gostei, tá aparecendo Eu sou amigo RBD, versão bandida Você tá aparecendo Ah, como é que é o nome? Alô, galera de cowboy Tá do cowboy Alô, galera de cowboy Tá tão feio que tá aparecendo Eu juro, tá lindo, adorei, viu? Tá lindo, viu? Olha aqui que top Lindo demais Desse jeito aí ou na castela? Cc Cc ganha muita coisa, viu? Na castela Não, não, vou falar pra Summer, tá? Isso aqui foi um teste de fidelidade Fechou E acertou Vai falar com ela no submundo, né? Que ela tá dormindo Tá bom, espera ela acordar Pois é Ô, vou lá, boa sorte pra vocês aí, viu? É nóis C4 eu tenho Uma sopa Uma sopa pra nós Eu não acredito que eu vi do interior Lá da PQP E eu encontro um atleticano aqui nessa cidade Fica na sua aí, que que é eu, viu? Pelo amor de Deus Que que é galo, viu? Vem que veste cruzeiro pro meu lado Não, que eu vou dar um tapa na sua Ô, velho, mas eu posso te contar um negócio? Não vai rir de mim, não? Não Sabe aquele jogo Que o vagabundo do Thiago Neves errou o pênalti? Eu tava lá, cara Você tava lá e eu tava rindo lá em casa Nossa, velho Sério mesmo, cara Cheguei a rir poucos naquele jogo Mas fala a verdade que ele quis errar aquele pênalti Também Eu não sei se quis, não Não, ele quis errar, cara Mas fala, ô, ô short que deixa a bunda maior Tá doido, rapaz? Ué, mas é verdade, ué Tá sem voz, ué? Sério? E, 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 e Tá aqui por quê? Tá igual você, ô caralho Eu tô com você Ah, igual você Gritou Chapou o melão, né? Encheu o rabo de cachaça Gritou até falar Chegando na balada E perdeu a voz, né minha filha E a ressaca do cão Que não deve estar Recebeu da roxinha e foi gastar Foi, né Senhor, não tem um pingo de voz Olha como não tem voz Vai dormir, minha filha Tô tomando vergonha essa sua cara Como bebe cachaça Você falou o que, Ciroca? Gastou mil no combo, né? Emocionou, tem certeza Emocionou, emocionou Não, o Réveillon foi dia 31, hoje é dia 6 Tá aí, sem voz Você segue no ponteiro E o tanto que não beijou na boca isso aí Não, pô Beijou não, né Beijou não lembra nada Nem beijou Eu fiquei tríndica Ficou Só com os parentes dentro de casa Minha avó é uma máquina de lavar digital Pior que foi verdade É mesmo? E você tá... Você sem voz por quê? Eu fiquei doente sozinha, mano De um dia todo É vape, né? Fala aí pra você ficar parando de usar esses trem aí Não fumo, não Ô, Zizas E aí, como é que tá? Oi, Zizas Fala comigo, Zizas Aqui, você vai participar aqui do pau quebrando? Mas eu tive... Falta munição, né? É, falta munição O Travou Quinto, hein? Zizas tá... Tá... Jogador, filho Borbotou na garupa Levou pra passear, né, Zizas? Não, eu? É... Tá doido, cara Você é dos tipos que leva pra fora, Zizas? Sai fora Mas tu é, né, Cago? Eu? Tu é, né? Aonde, amigona? Aí, ó Aonde? Ah, é, 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 é Aonde? Tá, tá, me... Me tirando, é? Para, para, para Ah, me tirando Tô fora É, tô fora mesmo, rolou assim Tô fora, é Eu sou PVP player, tá? Ah, tu é? Toma Olha o Steam Homem Quero ver quantos K você vai dar hoje Seis Não, K eu não vou dar nada Mas eu vou matar seis pessoas Lá, ele Vou dar é nada Vou dar Coloca a tropa do NoLov em prática, tá? Eu vou colocar Você conhece o... Cadê a Summer, Gago? Mimino, isso aí quer saber de nada mais, não Quer saber de nada Não, tá só esperando o Réveillon passar aqui Pra voltar Ela tá achando que a vida é um morango, filho Ela tá achando Vem cá, não Vem gerar com pedra, não Pra você ver Ô, Gago, me dá número aí também Não dou, não dou nada E 504, 506, destino Tá, peraí E o Dylan, teve notícia dele? Sumiu? Sumiu? Saudades, Dylan, véi É dentro dela Aí, tia Zizas Hum É dentro Vai aí Zizas é dentro Aí, Godão É dentro É dentro É dentro É você, né? Vou pular na fim do caminho Ó Ah, pula Meu Deus Ele é Correndo É só pra enganar, porra Entendi É isso É sobre isso Só queria minha voz de volta Posso nem cantar Encher o saco Os outros Não é foda Peraí, deixa eu adicionar Alô Alô Beleza? Beleza Tá dando certo aí? Onde cê tá? Eu tô Bem longe Entendeu lá? Entendeu? Ah, eu tô vendo aqui Você tá na minha frente Menina Eu, hein Eu, hein Me ligando aí, por quê? Curcunha é se o der Que que é o der? Eu conheço Pelo visto Conheço Curcunha é o der Se da moto Vai, velho Cadê o menino Que tava aqui? Oxi O menino Que tá aqui sumiu Não tem jeito Vai, Thiago Faz Sangue do Cordeiro Olha, olha Deu ruim pra nada É o velório de quem? Procissão Esse carro preto ali atrás Quando a gente parou pra abastecer Ele viu e deu a volta Viu? Ele não foi abastecer Ele viu a gente e vazou Ali no posto Eu vou lá Vou pra Mumu mesmo É o jeito Vai lá, vai lá Nossa, quase que é atropelado Quase que é atropelado É, fechou cachorro Daqui a pouco É a tropa do No Love Daqui a pouco Daqui a pouco É a tropa do No Love No Love, né? Me chama lá Me chama lá RPzinho Tá gostosinho, viu Véi Acabou passar voando aqui Fim de casa Véi, hoje o RP Tá gostosinho, véi Eu gosto de gerar sozinho Eu acho da hora Eu curto Não acho uma ideia, não Eu gosto demais de gerar sozinho De vez em quando Tá, ô Tá rolando É procissão, é? É, é isso mesmo Quem morreu? Faleceu, rapaz Ali Faleceu 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 Faleceu